As pessoas estão tendo coragem de experimentar o novo, experimentar uma cerveja diferente. E então, por causa disso, eu vou conversar com o Paulo, cara que gosta de tomar uma cerveja, sabe aconselhar o cliente quando ele fala assim, ó, vou fazer uma festa e a minha festa vai ser esse público assim. Qual tipo de cerveja você acha que eu devo servir? Eu costumo dizer que o brasileiro demorou um pouco, mas descobriu que a cerveja, ela é muito mais do que a Pilsen. Centenas de estilos de chope, né? Então hoje, as pessoas gostam muito, o IPA, por exemplo, o IPA é um estilo hoje que está bem marcante. E no caso do lado feminino, o chope de vinho é o queridinho. A gente, além de levar o Pilsen, e nada contra o Pilsen, porque ele é leve, ele é refrescante, o teor alcoólico dele é menor, então realmente é um show para a pessoa beber a noite toda. E tem outros estilos, porém, às vezes o teor alcoólico é maior, tem mais amargor, tem outras notas que às vezes a pessoa gosta e às vezes não. Mas é comum hoje a pessoa, além do Pilsen, levar outro estilo para a festa. A gente não pode mais dizer, então, há cervejas, sim, há cervejas. Cresceu esse desejo do brasileiro, dessa descoberta de outros estilos. Hoje tem confrarias para cerveja. As pessoas fazem cerveja em casa, elas conversam sobre cerveja, sobre estilos. É um mundo novo aí que se abriu para o brasileiro em si, né? E como é que é? As pessoas, às vezes, ficam sempre na dúvida. Uma cervejaria, igual à reserva do gerente, que cresceu bastante, a gente ainda considera uma cerveja artesanal? Como é que é isso? Que hora que deixa de ser uma cerveja artesanal e passa a ser uma cerveja comercial, na sua opinião? Na minha opinião, a cerveja artesanal pode fazer um bilhão de litros que ela continua sendo artesanal, desde o momento que ela... O modo de fazer a cerveja. A reserva do gerente, ela faz de que maneira? Ela usa água, lupo, levedura e malte. Você fazer um litro, você fazer um bilhão de litros, para mim, continua sendo artesanal. Lógico que, para você fazer um volume um pouco maior, você tem alguns processos industrializados. Que é aí que vem essa questão, né? De alguns processos. Mas coisa que, dentro da sua casa, você também faz processo industrializado para fazer 100 litros, 200 litros. Então, ela continua sendo artesanal. Entendi. Quer dizer, o que a gente pode chamar de artesanal tem a ver com o carinho, com a atenção na qualidade dos ingredientes. Isso realmente faz a diferença para a gente que consome. E o chope, em si, ele tem uma característica, ele é um produto fresco. É de consumo rápido e também que estraga rapidamente. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, muito carinho, para você chegar, ter um nível de um bom chope. E não dar dor de cabeça no dia posterior. Por que que fala cerveja? Por que que fala chope? Desde o momento que você começa a fazer, até ele sair do fermentador, que ele vira, tudo é chope. O que o brasileiro está acostumado a falar de cerveja, é quando ela está engarrafada. É apenas um processo de pasteurização. Se você for em qualquer outro lugar do mundo, tem um nome só. Conhece a beer, inglesa e americana. A bia, que é alemã, ou a birra. Então, tanto faz você na garrafa ou no barril. Teve uma, não sei quando isso começou, em que você tem uma diferença. Onde está no barril é chope, e onde está na garrafa é cerveja. Eu vou, então, experimentar aqui agora um chope, reserva do gerente, que a minha amiga, querida Andréa, vai trazer para mim aqui agora. Andréa, não. Eu vou de pilsen. Você vai de pilsen. Eu vou de pilsen. É o seu estilo, mais levezinha. Você vai levar uma ipazinha, porque você tem cara que gosta. Eu gosto. Saúde, 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 saúde para todos. E até breve na Exposul Gastronomia, com muito chope, muita cerveja gostosa. Está confirmado. O evento mais delicioso do Sul Capixaba vai ser na Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. Mais espaço, chefes, agroindústrias, artesanato e muitas atrações que você vai adorar. Anota aí na sua agenda. 7, 8 e 9 de abril, Exposul Gastronomia.